E por isso já não sei o que será de mim agora Vossas noites me diz ando, revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade, solivão mora comigo Não sou capaz de ser feliz nos braços de outro amor qualquer E se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quero Não sou capaz de ser feliz nos braços de outro amor qualquer E se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quero Tenho notado que é gripe e não consigo cantar